Não, porque tem que ter base para se falar que faz falta ou não faz falta. No ano passado, o Brasil empatou 0x0 com a Venezuela em Cuiabá, o Neymar era o 10. O Brasil perdeu para a Colômbia fora, o Neymar era o 10. O Brasil perdeu para o Uruguai, quando ele se machucou, o Neymar era o 10, estava 1x0 já para o Uruguai. O Neymar soltou três Copas do Mundo, a primeira estava indo bem, aí teve uma entrada criminosa do Zuniga, quebrou Costela, né, Dérida, sei lá. Não jogou, mas estava bem. Agora, 18, ele foi o Caicai, que pirou o Neymar no mundo todo, e 22, ele já foi quebrado. Ele já foi quebrado, porque o histórico dele, depois de 18, é se quebrar. É tornozelo, é pé, é dedo, metatarso, agora ligamento cruzado. E o lance é o seguinte, vem do lado dele. Eu vou discordar um ponto do Arnaldo. Eu não acho que ele está saindo vencedor. Eu acho que ele está saindo, ele está sendo, nessas derrotas do Brasil, está sendo a pior coisa para ele, nessas derrotas do Brasil. Por quê? Estão jogando toda a esperança, expectativa, numa volta do Neymar. Que ele já provou, desde quando entrou na Seleção Brasileira, que ele não decidiu, que ele não foi determinante em nenhuma competição que ele jogou. E a única Copa América que o Brasil venceu foi em 19 e ele não jogou. Antes, ele já tinha essa pressão. A Seleção joga para o Neymar. O Neymar é o melhor jogador, o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Ele tem que decidir, é o Neymar ou o Neymar, quando ele era jovem e não tinha tantas contusões. Hoje, estão jogando a mesma responsabilidade para ele, com 32 anos, com o joelho recuperando de ligamento cruzado. Já faz um ano que ele não joga e vou dizer uma coisa, esse negócio de sem pressa não existe, gente. Ele não está pronto. Ele não está pronto para jogar. Não é que o Al-Rilau não está com pressa, nem a Seleção. Ele não está pronto. Porque qual jogador que está pronto vai falar, não, vou esperar mais um pouquinho, não estou com pressa. O que é isso? O cara não joga um ano. O jogador gosta de jogar. Ele não está pronto para jogar. Ele não pode entrar em campo para jogar. Ele não está legal para jogar. Não sei se é a parte clínica ou a parte da força muscular, da massa muscular, ou medo ainda de girar em cima do joelho, que isso é normal, acontece mesmo. Mas ele não está pronto. Não tem essa sem pressa. Sem pressa não existe no futebol. O cara está pronto e vai jogar. O cara está pronto e ele mesmo vai pedir para jogar. Então, o que eu vejo é aquela mesma bomba que sempre estava acesa, que sempre ficou acesa e que estava nas mãos dele quando ele era jovem, rápido, driblador e que dava medo no adversário. Agora está caindo para ele a mesma bomba, só que ele, mais velho, já não estava jogando bem há muito tempo, sérias contusões, uma atrás da outra. E agora essa, que é pesadíssima, ligamento cruzado. Ligamento cruzado. Ele já está há um ano. Um ano está sem jogar. E normalmente, o ligamento cruzado, você volta em oito, nove meses. Dez meses. Dez meses, o cara já está no campo treinando com bola, chutando, fazendo zigue-zague e tudo mais. Ele está há um ano e não foi para o campo ainda. Jogar, treinar com os companheiros dele. E atrasou até a... Eu não vejo, só uma coisa. Eu não vejo como uma coisa boa para ele o Brasil está perdendo, entende? Se o Brasil estivesse jogando mais ou menos e tivesse ganho de 3x0 do Equador, empatado, jogando bem com o Paraguai, todo mundo, a grande maioria, ia achar que ele tinha que voltar. Mas ele ia voltar sem essa bomba na mão. Porque o futebol do Brasil estava mais ou menos, estava ali, ganhando, terceiro lugar nas eliminatórias. Mas ele vai voltar, quando ele voltar e se voltar, vai ser uma roubada do cacete. Então eu não vejo nada favorável para ele. Não vejo mesmo. Diga lá, Arnaldo. Você falou que o vencedor desta data FIFA é o Neymar, mesmo não jogando. De forma irônica. Quanto mais a seleção joga mal, quanto menos ele joga, mais se cria a esperança. Eu concordo com o Cazão, acho que o Neymar não joga uma grande partida de futebol há muito tempo. Mesmo antes da lesão. Só que fica essa situação de como não tem o Brasil. E acho que o Neymar merece a nossa análise no campo. Porque talvez ele tenha sido transformado precocemente no único jogador desequilibrante do futebol brasileiro. Isso desde 2010. Sem um outro parceiro. Normalmente na história a gente via dois, três do mesmo nível. E o Neymar não teve no auge. E agora está longe do seu auge. A gente não sabe de fato se ele vai conseguir voltar a jogar futebol em alto nível. Porque ele nem estava jogando em alto nível. Antes da lesão seríssima. Mas cria-se esse imaginário que o Cazão escreveu. Ou melhor, cria-se a impressão de que era ruim com ele e está pior sem ele. Então, essa situação. E acho que essa situação é turbinada dentro da própria seleção brasileira. Com os jogadores, com o treinador e com a gente mesmo. Porque, como diz o nosso interlocutor aqui, muitas vezes as perguntas para o Dorival e para os companheiros do Neymar na seleção são sobre o Neymar e mesmo na ausência dele. Nesse período pós-copa que o Neymar jogou, e o último retrato foi o gol que ele faz contra a Croácia, e ao mesmo tempo não bater pênalti contra a Croácia. Estou refrescando, né? Ficar por último para bater o pênalti. Tem tudo isso aí, né? Nesse último jogo competitivo do Neymar. Trocamos o técnico. O Fernando Diniz veio e falou, minha seleção é Neymar mais 10. Ele tem que escrever o último capítulo. E tentou transformar a seleção em função do Neymar em uma nova função. Não deu e ele se lesionou seriamente. O Dorival responde, e tem curiosamente uma história com o Neymar no início do Santos. Então, o Neymar... Eu estou falando que o Neymar é o nome na padaria agora, entendeu? Se você vai agora. Quando a seleção... Mais pelo que os outros não estão jogando do que ele jogou recentemente. E, de fato, essa situação da recuperação dele, o Cazão chamou a atenção por um ponto. Hoje o protocolo comum, trivial, do ligamento cruzado é de sete a oito meses e tal. O Neymar já extrapolou esse prazo. Esses mais dois meses... Eu também tenho a mesma impressão do Cazão. Não é questão que não tenha pressa. É que ele não está pronto mesmo. Esses mais dois meses, antes de voltar aos campos, significam que ele não jogará pela seleção brasileira, nem que o treinador queira, até o final do ano. Nessas próximas quatro partidas, nessas duas datas FIFA. E acho que ele é um... Como ele é um personagem quase único nessas décadas recentes em relação ao futebol brasileiro, sem o outro capaz de equiparar com ele, tecnicamente falando. Ele está ainda na boca do povo. A cada derrota, cada partida ruim da seleção, a memória dos jogos em que ele participava e também não ia bem, ela já se foi. E fica-se a impressão de que está pior sem o Neymar. E acho que se ele voltar a jogar em boa condição, já vai ser suficiente para a carreira dele. Acho que a maior preocupação agora é ele conseguir voltar a jogar. Uma lesão de cruzado. A gente está vendo com o Dudu aqui guardando as proporções, certo? Que teve uma lesão de cruzado, mais ou menos na mesma idade do Neymar, e não está conseguindo jogar no Palmeiras do Abel. No Palmeiras do Abel, não é na seleção brasileira. Então, não é simples. Talvez ele não consiga mais voltar a jogar em alto nível. É uma possibilidade grande. Mas o que eu digo é que a cada partida da seleção, a cada jogo que o Neymar não entra em campo, reforça esse imaginário de que seria melhor com ele. Porque sem ele está bem ruim também. Ó, falar em... O Arnaldo falou que o Neymar é o nome na padaria. Tem outro nome que é o nome na padaria. É o nome na padaria, no aeroporto, no CT do Corinthians. Chegou ele mesmo, Memphis. Memphis Depay chegou. Olha as imagens aí que temos. Chegada do holandês ao Brasil para jogar pelo Corinthians. Vai, Corinthians! O que é isso? Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá aí o Depay chegando no aeroporto, a Marília entrou aqui com a gente, ela tava com aquela cara de sono, porque ela estava lá na madrugada, recebendo o Depay junto da massa corintiana, chegou o Depay, enfim, ele ficou empolgadaço, falou um vai Corinthians lá, Cazão, a gente já falou bastante sobre o Depay, mas eu quero ouvir você aí, é pra empolgar, não é pra empolgar, esquece a grana e vamos pensar no que ele vai jogar, olá, bem-vindo ao hospício e tudo mais. Então, vamos lá, se ele se empolgou só pra chegada, hoje à noite ele vai desmaiar, quando ele chegar lá na Arena do Corinthians, entrar no campo pra se apresentar e ver aquele estádio lotado, vai ter, deve ter mosaico pra ele, a torcida vibrando e aí ele assistindo o jogo ainda, ele vai ficar, caramba, o que que é isso aqui, pra onde eu vi? Vai se emocionar, vai se empolgar mesmo, isso é um ponto. Vamos falar da grana? Cara, já foi, já fizeram a merda, já fizeram a transação toda, já gastaram, e vão gastar esses 70, sei lá quantos milhões, o Corinthians deve 2 bi, e o Corinthians não paga o Cuiabá, e o Corinthians não paga a Arena, e o Corinthians não paga ninguém, mas contratou o Mentes, já fez isso, já fez isso. Agora, eu acho que a discussão, se tá certo ou errado, eles já fizeram, o que que nós vamos fazer? Eu acho que é um absurdo, eu acho que é um absurdo pagar 2 milhões pro Coronado, por isso que ele vai ganhar 3, por isso que ele vai ganhar 3, porque o Corinthians inflacionou a conta, a folha salarial do Corinthians foi inflacionada, quando começou a pagar 2 milhões pro Coronado, um jogador que não jogou nenhum lugar, Copa do Mundo, nenhum grande time, nenhuma grande liga, aí você contrata o Mentes, como que você vai pagar 2, se um cara que nunca jogou em nem Copa do Mundo, tá ganhando 2? Tem que ir pra 3, se ninguém ganhasse 2 no Corinthians, ele ia ganhar 2, não, mas agora ele ganha 3, se contratar mais um outro cara, do tamanho dele, vai ser 3, 3,5, ou então 2,5, é de 2 pra cima agora, porque colocaram 2 pro Coronado, 1,5 pro Alho aberto, e assim vai. Então vamos esquecer essa parte que é absurda, financeira do Corinthians, é absurda, vamos ver o lado do torcedor? Chegou um jogador que o pessoal só via por televisão, que há poucos meses atrás viu na Eurocopa, né, que viu em Copa do Mundo, que vê, estava vendo no campeonato espanhol, já viu no campeonato inglês, já viu no campeonato francês, nunca passou na cabeça do torcedor brasileiro, do Corinthians, nem dele, nem do Memphis, um dia jogaram no futebol brasileiro, jogaram no Corinthians, que ele nem sabia direito o que que é. Ele vai ter duas coisas à mão, Tironi e Arnaldo, ele vai olhar para um lado e falar, nossa, que roubada que eu tô, olha a organização, o time tá sendo investigado por enquertos policiais, blá 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 e blá blá blá. Do outro lado ele vai falar, meu, que maravilhoso que é isso daqui, olha essa torcida, olha esse estádio, olha o apoio, olha não sei o que, não sei o que lá. Ele vai ficar deslumbrado com uma parte e preocupado com a outra, mas essa preocupação com a outra é o papel do empresário, papel de quem trabalha junto com ele. Ele não tem essa preocupação, ele não tá, o jogador não tem que ir, ele não vai estar ali, porque ele contrata alguém para trabalhar para ele, para se preocupar com isso, não ele, né? Ele vai se preocupar em jogar. Então eu acho que vai mexer com o ambiente do Corinthians positivamente, até ele entrar em campo, né? Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Aí depois que ele entrar em campo, o impacto vai acabar, depois de dois, três jogos, o impacto acabou, e a torcida vai cobrar dele o que ela cobra dos outros jogadores que estão em campo. Ou ele começa a fazer a diferença e começar a salvar o Corinthians, né? Ele fazer a diferença, ou ele vai cair na mesmice de todo mundo. Então, eu vou fazer a diferença, ou ele vai cair na mesmice de todo mundo.